Cara, Gordiola é muito bom, cara. É, foi uma sacada do padrinho, né? Ontem eu estive com ele no programa da Gazeta, né? Flávio Prado. E a história foi em 2014, na ponte. A gente chegou na ponte pra substituir o Dado. O Dado tava fazendo um trabalho até legal, mas não tava conseguindo os resultados, né? E aí a gente saiu do Figueirense, a ponte nos levou, segunda passagem na ponte. E o trabalho encaixou. Encaixou, nós fomos inicialmente pra salvar do rebaixamento e o time desandou a fazer resultado. Em determinado momento da competição, a gente tava com 80% de aproveitamento. E o Flávio, como ponte pretano que é, né? Começou a chamar, não tem nada de Guardiola, lá tem o Guardiola, aqui tem o Gordiola, lançou. Bom demais, Gordiola. Só que a coisa pegou mesmo quando eu fui pro Bahia, em 2016. Mas que o Nordeste, ele gosta de associar, né? Aí não parou mais, né? Aí não parou mais. Tu curte, Gordiola? Cara, foi um apelido que me ajudou muito a quebrar um certo preconceito contra os gordinhos, né? Que ainda tem, que ainda tem. Eu sou do time dos gordinhos também. É, mas ajudou a imagem do Guto, a aceitação do Guto no mercado, ser mais leve, né? Free mais. Eu tinha também uma postura de campo que você fica carrancudo no campo, você tá ali, né? Então as pessoas só me viam no campo. Não dá pra ficar de risadinha no campo. É, não dá pra ficar de risadinha. Os caras me viam no campo e achavam que eu era aquilo ali, né? E aí o Gordiola também quebrou tudo isso aí, né? Legal.